Música Eu estava aqui na praça e me deparei com essa árvore aqui, né, que é uma pracinha que tem uns brinquedinhos aí, parquinho, né, bastante arborizada, tá vendo? E aí eu estou aqui, meu filho está brincando e tal, e eu me deparei com essa árvore aqui, e aí eu percebi o seguinte, que tem vários musgos desenvolvidos aqui no tronco dessa árvore, como vocês podem ver aí na filmagem, tá vendo? Bastante musgo, mas do outro lado aqui, não tem nada, tá vendo? Não tem absolutamente nenhum musgo desenvolvido no outro lado do tronco da árvore. E aí a pergunta que fica é por que que os musgos, né, estão se comportando dessa forma? E aí eu, como um bom cientista, né, já automaticamente olhei pra cima e percebi a direção em que o sol nasce, e identifiquei que atrás da árvore tem essas plantas e esse paredão que fazem sombreamento na árvore, e que os musgos procuraram se desenvolver no lado da árvore, que tem uma maior absorção de raios solares, por conta da necessidade que eles têm pra fazer a fotossíntese. Então é, a ciência é presente no nosso dia a dia sem que muitas das vezes a gente perceba, né, o leigo acaba passando e não percebendo esses pequenos detalhes que, como eu costumo dizer, que a natureza fala conosco, né. Então fica aí essa dica pra gente. Um abraço!